Olá, meu nome é Kelly Brandão da Silva, sou professora de Química, leciono em uma escola P.I. para Ensino Médio, na cidade de Diadema, São Paulo, Brasil. Quero compartilhar o nosso projeto de letivas, intitulado Como Sobreviver a um Apocalipse Zumbi com os Conhecimentos de Ciências? Nesse projeto, eu conto com a parceria da professora de Física Suelen Ruiz e a nossa letiva está acontecendo no segundo semestre de 2022. O objetivo geral do projeto é contemplar a formação integral dos estudantes trabalhando as competências que desenvolvam a responsabilidade e autonomia profissional através de experiências de aprendizagem relevantes para os estudantes, estimulando o engajamento e combatendo a evasão escolar. A letiva deve ser planejada pelos professores visando alcançar o projeto de vida dos alunos, abordar as habilidades e competências do currículo paulista. Daí é que surge o desafio para o docente, ofertar uma letiva que, além de contemplar os pontos citados, deve ser interessante para os estudantes. A nossa letiva tem uma proposta diferenciada para trabalhar os conhecimentos de ciências da natureza de forma interdisciplinar e lúdica através da experimentação e trabalho cooperativo. A oferta da letiva na unidade escolar aconteceu para os estudantes da segunda e terceira série do ensino médio. A idealização do projeto teve como inspiração no livro Conhecimentos Químicos que você precisa para sobreviver ao apocalipse zumbi. Esse livro foi desenvolvido pela Universidade Federal do Paraná. Bom, durante o planejamento da letiva, estávamos testando um sinalizador para a apresentação do feirão. Aí o vento foi um pouco contraditório e acabou levando toda a fumaça do sinalizador para o pátio da escola. Os alunos estavam no intervalo e eles tiraram fotografias e postaram em suas redes sociais. Acabamos virando notícia no Jornal da Cidade, onde a notícia publicada foi a seguinte. O que está acontecendo na escola Silvia Ramos Esquivel? Por coincidência, nesse mesmo dia, o supervisor de ensino visitou a escola, ficou sabendo da notícia através desse jornal e quis saber com detalhes qual era o projeto e o que estava acontecendo. No final, depois de tudo explicado, ele gostou da ideia e disse que iria assistir a feira, mas no dia ele não pôde comparecer. Para apresentar a proposta do Feirão das Letivas, nós preparamos uma apresentação teatral inspirada na série The Walking Dead. Na cena, eu estava caracterizada como um dos personagens da série e os alunos que assistiam pertenciam a um grupo de sobreviventes que precisavam ser resgatados por um helicóptero. Mas para isso, deveriam construir um sinalizador. Os materiais e reagentes necessários para realizar o experimento, que nós denominamos bomba de fumaça, foram escondidos em locais do pátio. Nesse momento da apresentação, os alunos realizaram uma caça ao tesouro em busca desses materiais. Os estudantes não realizaram a produção de experimento durante a feira. Nós fizemos várias amostras previamente preparadas. E no final da apresentação, a bomba de fumaça foi acesa na parte externa da escola. Essa sou eu, caracterizada como personagem Negan da série The Walking Dead, tentando ser atriz. Aqui nós estávamos fazendo um ensaio para as apresentações. A professora Sueli, ela se vestiu de zumbi. Aqui são fotografias da apresentação da bomba de fumaça, já no final da apresentação da feira, onde nós fizemos o marketing para convidar os alunos para nós seletivas, com a seguinte frase. Se quiserem aprender como se faz uma bomba de fumaça, venham para nós seletivas. O feirão aconteceu durante todo o período da manhã. Depois do almoço, houve um sorteio, que foi realizado pela gestão da escola, e as inscrições para as eletivas também ficou por responsabilidade da gestão escolar. Eles ofertaram 25 vagas para as terceiras séries e 15 vagas para as segundas séries. As 40 vagas foram preenchidas em pouco tempo, e os alunos que não conseguiram reclamaram muito. Eles queriam vagas para entrar nas nossas eletivas. Para a realização das aulas, os desafios são apresentados seguindo o contexto do Apocalipse Zubi. Nós conhecemos nossos alunos, sabemos o quanto eles gostam de séries e jogos de zubi. Portanto, os desafios são apresentados nesse contexto. Os materiais necessários para o experimento da semana são escondidos pela escola. Nesse momento, acontece a caça ao tesouro, que também é uma dinâmica que eles gostam muito e se engajam bastante. Se tem alguma coisa que o adolescente gosta, é competição. E nós instigamos também essa competição entre os grupos. O planejamento para a aula da semana seguinte, então, quando acaba a caça ao tesouro, os alunos precisam pesquisar e começam uma discussão como que eles vão desenvolver um experimento com os materiais que eles encontraram durante a caça ao tesouro. Então, no final da aula, eles ficam com essa tarefa de fazer essas pesquisas e durante a semana, eles têm que criar uma estratégia para na semana seguinte, eles fazerem o experimento. Com essa estratégia, estamos conseguindo combater a invasão escolar. Eles não faltam nas nossas aulas. Aqui temos algumas fotografias do primeiro experimento, o filtro de água. foi realizado na primeira aula. Aqui, a fotografia do experimento finalizado por um dos grupos. O grupo que conseguiu filtrar a água mais límpida foi o sobrevivente da semana e está acumulando pontos para o final das eletivas. Estamos planejando uma premiação para o grupo que tiver a maior pontuação durante todo o semestre. Para as próximas aulas, será proposto experimentos durante todo o semestre. Então, nós temos dez experimentos que pretendemos apresentar para os alunos com foco em sobrevivência, sempre utilizando poucos recursos. assim, estamos estimulando o conhecimento científico dos alunos e também a competição entre os grupos. Bom, agradeço imensamente a participação no Congresso de Movimentos Docentes. Espero poder contribuir de alguma maneira compartilhando o nosso projeto de eletivas com todos nesse Congresso. deixo também aqui o meu contato. Mais uma vez, muito obrigada!